A Polícia Civil, com apoio da Supervisão de Áreas Integradas de Segurança Pública Leste, prendeu um homem e uma mulher no bairro Eugênio Pereira, região de Passo do Lumiar. Eles são suspeitos de abusar sexualmente de uma adolescente de apenas 13 anos de idade. Segundo a polícia, tanto o homem quanto a companheira abusaram da menina ao mesmo tempo. A prisão só foi possível após denúncias feitas ao Disque 100 pela própria mãe da vítima.